Quais são os melhores simulados para quem quer passar em medicina? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos aprovados de quais os simulados que eles mais gostavam, quais simulados mais fizeram diferença na aprovação deles e essa listinha eu vou passar para você aqui com todo carinho. E são alunos aprovados na USP, UFMG, UFRJ, UFPR, nas melhores universidades do Brasil e então bora com tudo. Se você não me conhece, eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em ensino e aprendizagem, sou especialista em neurociência da aprovação, já acompanhei centenas de aprovados que inclusive nos ajudaram aqui nesse vídeo a serem aprovados nas universidades que eles gostariam e meu objetivo com esse vídeo é que você tenha os melhores simulados para se preparar para estar com tudo aí para a sua aprovação. Um que apareceu muito foi o simulado do SAS. Por que o simulado do SAS é bom? Porque ele é um simulado global. Então ele não tem ali só a matéria de um determinado período. Então ele é mais global e geralmente quando você coloca no Google ou alguma coisa assim, você consegue achar esses simulados. Então são bons simulados, imprima, imprima folha de respostas e faça ali com atenção. Outro simulado que apareceu bastante é do Bernoulli, que é um simulado muito bom, feito com muita qualidade e aí tem uma observação que ela é muito importante. Que geralmente simulados do Bernoulli, eles são parciais. Então se você pega um simulado 2, um simulado 1, ele tem um número de matérias bem pequeno, que é aquilo que as pessoas viram no cursinho naquele momento. E aí é mais fácil você ter uma nota alta, mas não necessariamente você está sabendo. É muito mais difícil você fazer um simulado com uma matéria muito grande, que se mistura, do que um simulado já com uma matéria ali parcial. Então, se você for fazer simulado do Bernoulli, for procurar simulado do Bernoulli, dê preferência para simulados do final do ano, que foram de novembro, de outubro, de setembro, dos anos anteriores, que são simulados mais completos, que vão simular muito mais o Enem. Outros simulados que apareceram muito, poliedro, ângulo. Geralmente os simulados do ângulo, eles costumam ser um pouquinho mais difíceis. E isso é muito interessante. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma aluna, que falou assim, Sassá, eu estou indo super bem nas provas antigas do Enem que eu estou fazendo, mas eu estou indo muito mal nos simulados do ângulo. Então acho que eu vou fazer só provas antigas. Eu falei, ah-ah, ah-ah, pelo contrário. Bora fazer esses simulados que você está errando mais, porque a gente precisa muito identificar os seus erros para corrigir. O Inep não está sabendo que você está fazendo isso, pode ficar tranquilo, você manda um e-mail e eles nem vão ler esse e-mail. Você fala, mas eu quero contar para ele que eu fui mal no simulado. Eles nem vão saber disso. Então é treino é treino e jogo é jogo. É hora de treinar e errar para não errar depois. Então, nossa, tem um simulado que é mais difícil, não tem problema. Do Hexag também apareceu muito. E provas antigas, Enem, Enem, PPL, gosto muito, desde que sejam provas mais recentes para você usar como simulados. E aí tem outras provas também que eu gosto muito. A prova da UERJ, a prova da Unicamp, são provas muito boas, um pouco mais conteudistas do que do Enem, a da Unicamp principalmente, mas que são provas muito boas também para testar o seu nível de conhecimento, o seu raciocínio. E aí você pode ir revezando esses simulados, provas antigas, provas antigas do Enem, provas antigas do PPL, desde que sejam as provas mais recentes, a partir de 2016, começar por elas. E bora colocar isso aí no seu cronograma. Um dia e uma coisa muito, muito, muito importante. Não deixe de corrigir. De preferência, não corrija no mesmo dia, mas distribua essa correção ao longo da semana. Você vai ver muito resultado, vai ver suas notas aumentando, vai saber que você está super no caminho. Se inscreva aqui no canal agora, não deixe para depois, porque a gente vai ter várias orientações para que você consiga a sua aprovação o quanto antes. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct no arroba sabrinaolivera.bh. Coloca lá, Sassá, eu vim do YouTube. E eu quero saber isso, quero saber sobre esse meu simulado. A minha nota de ciência da natureza não aumenta, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar na sua aprovação. Música 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 Música